Agradecer a Deus esta oportunidade singular, mas vi determinado a tomar estes primeiros minutos para exaltar o nome que é sobretudo o nome. Eu quero pedir que toda esta multidão comece a pronunciar o nome do seu Redentor. Comece a falar o nome dele, Jesus, todos, uma vez, uma dezena de vezes, um meio milhar de vezes, milhares e milhares de vozes se ouvem falando o nome de Jesus. E enquanto você pronuncia o nome deste Jesus, receba a sua cura. E enquanto você pronuncia o nome do Deus poderoso e santo, enquanto você pronuncia o nome do maravilhoso o conselheiro deu sorte para a eternidade, o príncipe da paz, o leão de Judá, o cordeiro de Deus, a raiz de Zé, o guarda de Zé esta noite. A glória é dele, a honra é dele, o favor é dele, a bênção é dele, o amor é dele, a unção é dele, o poder é dele, vem tudo dele e para ele e com ele. Porque sem ele nada se pode fazer, nada se pode sentir, nada se pode falar, nada se pode realizar. Levante por favor a sua mão, como se você estivesse literalmente agitando os ares e diga Jesus, 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 e se me perguntam por que Jesus, o Gideão não completaria o seu jubileu sem Jesus. Nem 25, nem 24, nem 23, nem 22, nem 21, nem 20. O Gideão não teria nem 19, nem 18, nem 17, nem 16, nem 15, nem 14, nem 13, nem 12, nem 11. Os Gideões não teriam 9, nem 8, nem 7, nem 6, nem 5, nem 4, nem 3, nem 2, nem 1 ano. Os Gideões não seriam Gideões sem Jesus. Mais uma vez, exalte a majestade dele, por favor. 25 anos depois, 25 anos depois, eu volto à tribuna de um congresso dos Gideões para ler o mesmo texto que li 25 anos atrás. 25 anos depois, eu volto como testemunho ocular de um Deus fiel, de um Deus infalível. Quanta gente se foi nesses 25 anos? Ele permanece. Quantos castelos ruíram nestes 25 anos? O castelo forte, que é o nosso Deus, está inamovível. Aleluia! Nestes 25 anos, novas nações surgiram no mapa. Mas a nação espiritual, ela está absolutamente coesa e unida, esperando a volta do amado, que breve vai acontecer. Nestes 25 anos, houve várias guerras, mas tem havido paz no coração dos filhos do rei. Por isso, glória ao Deus do jubileu. Quero pedir que você abra tanto quanto lhe seja possível, nesta noite, o exemplar da Bíblia Sagrada, no livro de Êxodo, capítulo de número 3. A diferença entre hoje e 25 anos atrás, é que há 25 anos eu li os primeiros versículos. Agora eu vou ler os seguintes. Quem sabe no cinquentenário, lerei o final do capítulo. Êxodo, capítulo de número 3. Eu quero fazer, prestar uma homenagem, nesta noite, ao Deus do jubileu, lendo a palavra dele, sem pressa e sem limitações. Não lhe pretendo causar o impacto o contexto desconhecido, mas pretendo lhe produzir edificação como a mensagem de Deus. Você está pronto? Nós vamos ler em qual livro da Bíblia? Que capítulo? Começando do verso 10. Versículo 10 diz assim, Vem agora, pois, e eu te enviarei a faraó, para que tiras o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus, Quem sou eu que vá a faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse, Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei quando houver tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus, Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhe disser, O Deus de vossos pais me enviou a vós e eles me disserem Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, Eu sou O que sou disse mais Assim dirás aos filhos de Israel Eu sou me enviou a vós e disse mais Deus a Moisés Assim dirás aos filhos de Israel O Senhor O Senhor A multidão pode repetir após mim O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Deus de vossos pais O Deus de Abraão O Deus de Isaac E o Deus de Isaac E o Deus de Jacó E o Deus de Jacó Me enviou a vós E Deus segue falando Ouçam-me Este é o meu nome Eternamente E este é meu memorial De geração em geração Concluo a leitura Com o verso de número 16 Vai e a juntos Ancião de Israel E diz-lhes O Senhor O Deus de vossos pais O Deus de Abraão O Deus de Isaac E de Jacó Me apareceu Dizendo Certamente Vos tenho visitado E visto O que é feito No Egito Quantos creem Que aquilo que eu tenho lido Nesta noite É a perfeita Inerrante E infalível Palavra de Deus Para lhe pronunciar Um lindo Amém Tanto quanto Lhe seja possível Por favor Corve sua cabeça Pai querido A cidade é Camboriú Mas o lugar É mais que Camboriú É o Monte Santo Da tua presença Geograficamente É o estado De Santa Catarina Espiritualmente São as regiões Celestiais Nós te louvamos Por esta noite De abertura Oficial Deste Congresso Do Jubileu Nós te agradecemos Porque estamos Conscientes Do teu deliberado Desejo De comunicar Uma mensagem Ao teu povo Nesta noite Tu tens o senso De humor Que nos cativa Tu tens o senso De humor Que nos surpreende Eu me maravilho E me surpreendo De que para esta noite De abertura E tu me conheces Tu me conheces Bem Tu sabes Que quando eu falo Contigo Eu só falo A verdade Eu me surpreendo De que tu escolheste Para esta noite De abertura O menor De todos Os teus Pregadores Neste País Embora esteja Cercado Dos maiores Tu escolheste O menor Porque este É o hábito Teu Senhor De te glorificar Nas coisas Pequenas Incapazes Por isso Eu literalmente Eu caio Nos teus Braços Nesta noite Eu me atiro Deliberadamente Nas tuas mãos E te digo Sustenta-me E fala Eu só quero ser O teu porta-voz E eu te pediria Ainda Senhor Que os olhos De ninguém Estejam Voltados Para o que Fala Mas para Aquele Que diz Que os Ouvidos De ninguém Estejam Inclinados Para ouvir A voz Do homem Que te Representa Senão Para ti Mesmo Porque tu Vais Trabalhar Nesta noite Senhor Tu Vais Trabalhar Pai Pai Mensagem Deixa Deixe-me Que eu te Peça Visita Os teus Filhos Agora Com Muita Graça Com Muita Unção Senhor E E dá Que os teus Filhos Comecem A falar As línguas Dos Anjos Senhor Eu te peço Que haja Uma renovação Na área Do Espírito Santo Das línguas Estranhas Dos Dões Espirituais Eu te peço Que haja Um mover Livre Desimpedido Tu és Deus E nada Pode impedir O teu Operar Senhor Ó querido Senhor Do outro Lado Deste Ginásio Em uma Área Que não Está Ao alcance Do meu Olhar Mas Da minha Voz Eu te Peço Sacode As Vidas Através Dos meios Modernos De comunicação A internet O rádio A televisão Manifesta Tua glória Ao Deus E aceita O nosso louvor E a nossa gratidão Por amor De Jesus Cristo E agora O teu povo Vai pronunciar Três Amens Um é dedicado Ao Pai Outro é dedicado Ao Filho E outro é dedicado Ao Espírito Santo Primeiro Amém Amém Segundo Amém Terceiro Amém 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 Séculos Se haviam Passado Amém Os filhos De Jacó Que eram Apenas Sete Dezenas Quando entraram No Egito Agora já se contava Aos milhares E milhares E milhares Depois de um período Em que representavam Uma benção Para aquele país Já estavam Sendo considerados Um elemento De Importunação De inquietude De aflição Porque estavam Crescendo Muito Porque estavam Prosperando Excessivamente E então Começou a surgir O elemento Opressor Por parte Das autoridades Egípcias E o povo De Deus Começou a perder A sua liberdade E o seu Prazer E algumas Das coisas Mais Íntimas Mais Pessoais E mais Sagradas Reservadas Por Deus Para o ser humano Começaram A ser roubadas Da vida Dos Israelitas No Egito De então Eles começaram A não ter mais Tempo Para dedicar A Deus Começaram A não dispor Mais de oportunidades Para celebrar A glória Do Todo Poderoso E no meio Daquela aflição Diz a escritura Sagrada Que começaram A clamar A Deus E diz a escritura Usando uma expressão Quase antropomórfica Que Deus se lembrou De Israel Digo quase antropomórfica Porque Deus de nada Se esquece Mas ele é a única Pessoa que tem A possibilidade E a capacidade E a habilidade De determinar O tempo Em que ele vai Se lembrar De alguma coisa E então ele se lembrou De Israel E ouviu Seu gemido E decidiu Levantar o homem Para que fosse O líder de Israel Deus Que fez Do pior material Que existe Na terra O homem Que é o pó Da terra Do pior material Que é o barro Deus se dá Ao luxo De usar o barro Para ser O seu mais notável Instrumento Na terra Deus se dá Ao luxo De não Enfrentar O diabo Jamais Deus nunca Precisou De enfrentar O diabo Deus nunca Precisou De combater Pessoalmente Com o diabo Para que Combater Com o diabo Pergunta Deus Se eu tenho Barro na terra Para usar Para que Perder Perder Tempo Com o adversário E com os demônios Se eu ponho O meu tesouro Em vasos De barro Para que a excelência Do poder Seja meu E não deles E eu faça As minhas guerras E conceda As minhas vitórias E é por isso Que Deus Então decidiu Escolher o homem Para ser O libertador De Israel Este homem Era Moisés Mas quando Deus Chamou Moisés Do monte Como lhe é Próprio Ao momento Do vale Mas ao momento Do monte Deus então Aparece A Moisés O mais notável Da chamada De Moisés Não são as circunstâncias Que a cercaram Não é nem O fogo Da sarça O mais notável Na chamada De Moisés Não é nem A autoridade Que Deus Imparte A Moisés O mais notável Da chamada De Moisés É a identidade De Deus Para Moisés Sem essa identidade O homem Volta a ser Apenas o barro E qualquer pouquinho De água Sobre ele Já se transforma Em lama Se essa identidade Para faraó Meu nome é Eu sou Agora para ti E para o povo De Zé O meu nome é Deus de Abraão Deus de Isaac E Deus de Jacó Este é o meu nome Eternamente Eu preciso tomar Um ou dois Ou três minutos Para glorificar O nome de Deus Esta noite Porque o nome do Senhor Está escrito No Salmo 20 No nome do Senhor Faremos proezas Está escrito Em Provérbios Capítulo 18 Torre forte É o nome do Senhor O nome do Senhor Não é uma torre Inclinada Como a de pizza O nome do Senhor É mais Majestoso Que as cordilheiras Dos Andes O nome do Senhor É mais profundo Do que as mais Maiores profundidades Do oceano pacífico O nome do Senhor É mais alto Do que a mais alta estrela Da mais elevada constelação O nome do Senhor É mais extenso Do que o leito Do rio Nilo O nome do Senhor É mais movimentado Do que a pororoca Do rio Amazonas O nome do Senhor É mais doce Do que o mel O nome do Senhor É mais forte Do que a força O nome do Senhor É mais glorioso Do que a glória Porque o nome do Senhor É a própria glória De Deus Dentro deste nome Receba o sal deste nome Esta noite O nome do Senhor O nome do Senhor Ultrapassa as idades Porque é pai Da eternidade O nome do Senhor É mais excelente Do que a excelência Porque é este nome Que produz excelência Para que os que não Tenham nenhuma excelência Nesta vida E Deus disse Moisés Você vai tirar O meu povo de Israel Mas como eu posso Tirar este povo Quem sou eu Se não faz diferença Quem tu sejas Ou quem tu não sejas Quem valoriza o homem Moisés É o meu nome 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 Quantas vezes O povo pentecostal Tem sido criticado Através dos séculos Por aquilo que chamam De excesso De religiosidade Que nem é religiosidade E nem é excesso Quando nós Ficamos a pronunciar Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus As pessoas nem sabem As pessoas nem imaginam Que Abraão foi fortificado Na fé Dando glória a Deus As pessoas nem se dão conta De que são os que creem Que vem a glória E a glória de Deus Passa pelo seu nome O seu nome É o fator de vitória Nas nossas vidas Ao nome de Jesus Nesta noite Ao nome de Deus Nesta noite Que arreditamos Todas as vitórias Dos 25 anos Dos Gideões Quantos aplaudem A Deus Neste momento Os nomes de Deus Estamos tão acostumados A saber O nome de Deus É Elohim O nome de Deus É Adonai O nome de Deus É Javé Ou então Se pode dizer Jeová Ele pode ser Jeová Rafa Depende de quem esteja Enfermo Ele pode ser Jeová Jerê Depende da provisão De quem se carece Ele pode ser Jeová Shalom Se o problema Se o problema Se trata de uma guerra Se o problema se trata de uma guerra Ele pode ser Jeová Se nós estamos vítimas de justiça Sabemos que o nome dele é Deus Sabemos que o nome dele é Senhor Sabemos que o nome dele é Pai Sabemos que o nome dele é Pai da Glória Sabemos que o nome dele é o Eterno Tudo isso Mas esta noite Deus diz Quero que neste jubileu Meu nome seja reconhecido como Deus de Abraão De Isaac De Jacó Minha missão nesta noite É lhes explicar Algumas coisas Sobre este nome Minha missão nesta noite É falar só sobre este nome Por que Deus disse para Moisés Que o nome dele é Deus de Abraão De Isaac e de Jacó E neste capítulo 3 de Êxodo Três vezes Deus diz Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó Daí você já descobre O tema da mensagem que estou lhe pregando esta noite Os três ícones De Deus Abraão Isaac E Jacó Abraão Isaac E Jacó Nenhuma pessoa Escapará De possuir virtudes Ou de Abraão Ou de Isaac Ou de Jacó Nenhum de nós Qualquer um de nós Tem alguma coisa de Abraão Tem alguma coisa de Isaac Tem alguma coisa de Jacó Porém cada um de nós Tem alguma fragilidade De Abraão Ou de Isaac Ou de Jacó E Deus disse Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó E eu me proponho neste momento A responder a seguinte pergunta O que significa este nome? O que significa este nome? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó Primeiro lugar Senhoras e senhores Este nome Deus de Abraão De Isaac e de Jacó Significa para Moisés Uma mensagem clara de Deus Moisés Meu povo está em luta Meu povo está sob opressão Meu povo está debaixo de cativeiro Eu vou libertar o meu povo E eu vou te usar Tu serás o líder Tu serás o homem chave Tu serás uma personalidade extraordinária Mas tu nem imaginas O que eu vou fazer de ti Tu vais ser reconhecido Pelas gerações futuras Moisés Mil anos depois de tua morte Tu serás lembrado Moisés Dois mil anos depois de tua morte Tu serás lembrado Moisés Séculos depois de haveres morrido Te farei aparecer No monte da transfiguração Eu tenho coisas tremendas Para ti Para contigo Mas eu vou começar Moisés Pode explicar uma coisa Jamais se parecer um grande Moisés Se não se tem memória De um grande Abraão Você nunca terá um grande futuro Se você virar as costas Para o passado Você nunca vai construir Coisas grandes Nos anos que virão Se você não recolher as lições Dos anos que se foram E eu me viro nesta noite Para uma plateia De centenas de pregadores E lhes digo Sob autoridade do Espírito de Deus Principalmente a vocês Que são jovens ainda Tenham paciência A escada de Jacó Não era um elevador Meus pregadores jovens Jacó não sonhou com um elevador Que se aperta o botão Pregadores famosos São feitos da noite para o dia Pregadores de sucesso Isto leva gerações Eu tenho uma palavra em Deus Para os pregadores Pastor Cezino Eu compreendo É muito fácil Chegar agora alguém Que fez um curso De administração De presas E dizer Está hora de eu entrar Para dirigir o Gideão Mas é preciso olhar As mãos E os pés E ver se tem as feridas Do caminho A questão não é ter idade Jovens pregadores A questão é ter currículo E eu não estou falando De currículos acadêmicos O verdadeiro pregador Não se forma nas universidades Se prepara na sarça Eu tenho uma mensagem de Deus Para os pregadores Esta noite Senhoras e senhores A TV Globo Ou qualquer outra TV Não tenho nenhuma preferência Muito pelo contrário Qualquer televisão Promoverá os senhores Em 24 horas Mas Deus precisará De 20 anos Pelo menos Para se fazer Adestrados Para a batalha Não vos deixeis Iludir Pelos apelos Da mídia Ainda é na sarça Que Deus Está chamando Moisés Ainda é aos pés Do Todo Poderoso Que o orvalho No céu Está caindo E eu estou vendo A esta tribuna E nesta noite Como a responsabilidade Divina E eu vou cumpri-la Em nome de Jesus Pastor Sanzino Que a bênção Deste Deste evento Que a bênção Deste congresso Não seja distorcida Pelo adversário Das nossas almas E se torne Uma tribuna De competição De pregadores E vou lhe dizer Uma coisa O Brasil Tem pregadores Bastantes Ele está Clamando Por profetas Nós temos Oradores E a mudança Agora estão Faltando mestres Comprometidos Com o reino E não Com sua conta Bancária Eu vim aqui Trazer uma mensagem De Deus E eu vou entregá-la Em nome de Jesus Pregadores Meus colegas Meus companheiros Esta massa Que está aqui Eu vou lhe instalar Na verdade É uma massa Manipulável Mas eu não tenho O direito De manipulá-la Esta é uma massa Agitável Pregadores Por favor Técnicas De oratória Não convém Ao profeta De Deus Isso só assenta Para homens Que querem ter assento No passo Dos reis E não se precisa De muitos profetas Precisa-se De profetas Verdadeiros Agora vocês Também não se podem Deixar enganar Público Vocês não podem Ficar aplaudindo Talentos humanos Vocês tem que Aplaudir A glória De Deus Eu vim aqui Trazer uma mensagem De Deus E eu vou entregá-la E vai ser longa Jesus Vai batizando Com o Espírito Santo Aproveita aí Jesus Vai batizando Com o Espírito Santo Vai fazendo Tua obra Aleluia Moisés Eu vou fazer De ti Um grande Moisés Agora Só te farei Um grande Moisés Se tu me prometeres Que não vais esquecer Que já passou Por esta terra Um grande Abrão Grande perigo Pregadores jovens Que nos persegue Que nos maltrata Que nos aflige É o perigo De na ânsia De nos tornarmos conhecidos Abafemos Aqueles que Deus Em verdade Levantou Eu vou ser longo Esta noite Porque eu tenho Compromisso com o céu Ouçam bem o que eles digo Eu vou ainda Me virar Para os meus Colegas Se nós Perdermos A conexão Com o passado Jamais Construiremos Pontes Para o futuro Porque as pontes Para o futuro Se constroem Com as pedras Da conexão Do passado Por isso Por isso Hoje Uma época Escatológica Que precede A volta De Jesus O clamor Do Espírito Na Bíblia Escrito está Lembrai-vos Dos tempos De Noé Esta volta Ao passado Que garante O acesso Feliz Ao futuro Hoje Em que A poluição Moral E espiritual Campeia E tergiversa Domina E assola Arrebanha E arrebata Nestes dias De Tecnologia Digitalizada Ao ponto De nos deixar Completamente Estranhos E só Quem está Se divertindo Suas crianças Sabem tudo Sobre isto Nós estamos Ouvindo Deus dizer Apesar de Toda esta Parafernalha Lembrai-vos Dos dias De Ló E Salomão Só foi Bem sucedido Enquanto disse Meu pai Davi Meu pai Davi Meu pai Davi Meu pai Davi Quando ele esqueceu Dizer meu pai Davi Ele afundou Isto vai acontecer O mesmo Com qualquer um De vós Que rejetar As lições Do passado Eu tenho Uma mensagem De Deus Senhoras e senhores Eu não vim Esta noite Fazer cócegas Na vossa alma Eu vim Produzir Reflexões Do vosso espírito E esta é uma palavra Que eu deixo Para os pregadores Não faça Não faça cócegas Na alma Dos nossos ouvintes Sejam generosos E sábios Ousados Sem serem Afoitos Corajosos Sem perderem A moderação Não façamos Não façamos cócegas Na alma Provoquemos Sulcos No espírito Os que estão felizes Com o Senhor Jesus E com sua palavra Glorifiquem o Pai O Filho O Espírito Santo Eu tenho Uma palavra De Deus Mas eu tenho Que concluir Esta introdução Eu tenho Que concluir Esta introdução O que significa Deus de Abraão De Isaac E de Jacó Eu estou Nas preliminares Deus Ele está dizendo Moisés Eu ainda Estou falando Com os senhores Deus disse Moisés Eu sei Onde nasceste Mas também Sei Aos pés De quem Foste criado Conheceste O que há De melhor Em educação A Bíblia Dá testemunho Educado Em todas As ciências Do Egito Poliglota Astronauta Astrônomo E astronauta Seria hoje Se houvesse Naquela época Também eu seria Astrônomo Biólogo Não entendia Mais De clones Porque o tempo Não era chegado Mas entendia Bastante De balsamamento Entendido Entendido E Deus disse Tu sabes O que eu fiz contigo Moisés Te mandei passar Quarenta anos De zero Para esquecer Estudo Porque o melhor De ti No teu ministério Não será A tua imaginação Serão as minhas Revelações Eu trago uma palavra De Deus Para os meus Colegas Pregadores Não tomem Tempo excessivo Com a sua Imaginação Não digam Para o povo Que está escrito Aquilo que não Está escrito Porque Estou engano Isto é engano E o que eu uso De engano Não encarar Na minha casa Isto um dia Vai ser descoberto Pregue a palavra Meus senhores Pregue a palavra Meus companheiros Pregue a palavra Meus colegas Deixe os discursos Acadêmicos Aos acadêmicos E pregue a este povo O maravilhoso Que desceu do céu Tem um moço Que está com uma blusa Assim meio quadriculada O senhor De óculos Atrás do senhor Tem uma pessoa E atrás Uma pessoa De um garoto De blusa vermelha E atrás dele Tem um cavalheiro O senhor Levanta sua mão Isso Não, não Aqui atrás Presta bem Atenção Na frente dele Tem um garoto Com blusa vermelha É quem está Ok Atrás dele Tem este moço Levanta a mão Meu filho Levanta a mão Direita E põe a mão E põe a esquerda No teu estômago Porque tua úlcera Acabou agora Tua úlcera Acabou agora Meu filho Glorifica a Deus Meu filho Glorifica a Deus Meu filho Essa dor Que te torturou Até 15 segundos Aqui Ela jamais Voltará Meu filho Pastor Cezino Aqui do lado Tem um ambiente Com muita gente Que está acompanhando Por um telão Não é isto? Aqui do lado Como é que chama Essa área? É uma que está aqui Perto Aqui perto De quando entramos Aqui com ônibus Essa área aqui Como é que eu chamaria Só para identificar A tenda De trás Ok Atenção Eu estou falando agora Para o pessoal Que está na tenda De trás Do ginásio Tem um jovem aí Que está com uma camisa azul Manga comprida Tem três dobras Na sua manga Você está sendo curado Dessa dor de cabeça Agora Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Agora Deixa eu falar com aquele moço Levanta a mão de novo Meu filho Você está bem Está doendo Não dói mais nada Passou Tu nunca mais vai sentir isso Em nome de Jesus A igreja não está precisando De oradores De alta eloquência Ou retórica A igreja está clamando Por profetas de Deus Companheiros Esse povo aqui não veio Assistir um espetáculo Companheiros E eu pelo menos Não sou ator E muito menos palhaço Esse povo aqui Está implorando Maravilhas de Deus Eu profetizo esta noite Que hoje muda O ritual deste congresso E entra nesta tribuna O espírito de revelação Hoje O que é o que é o que é orador? O que é o que é o que é orador? Ainda féri que xiai de magaturi andava has Há milhares neste país que gosteiro de ter os talentos que tu tens Deus foi gracioso e tu os deu Porém lembra-te que tua mordomia é altíssima, elevadíssima Deus te oferece nesta noite, publicamente Perante esta multidão aqui presente e ausente também Nesta noite Ele te oferece a oportunidade De a partir deste congresso, quando tu estiveres pregando Dos seres usados por milagres e maravilhas Como jamais, jamais Ais! 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 Aplausos Eu tenho uma mensagem de Deus Excelência Deus Infelizmente que o senhor acredita nele Deus É um Deus agradecido Teologicamente parece não fazer sentido Que Deus sendo Deus e nós sendo criaturas Deus seja agradecido Mas Deus é agradecido Por exemplo O Egito abriu suas portas E hospedou os filhos de Jacó Quando Jesus nasceu Herodes mandou matar os inocentes E queria alcançar Jesus O anjo veio e falou com José e Maria Eles fugiram para o Egito O Egito abriu Abriu as portas E hospedou Jesus Foram dois favores feitos Para o povo de Deus Primeiro Para o povo dele Segundo Para o filho dele E Deus É agradecido A escritura sagrada Diz Que o Egito Nunca será destruído Podem outras nações do mundo Serem destruídas O Egito não será E no milênio Se unirá a Israel Sabe por quê? Porque Deus é agradecido Vossa Excelência Me pergunta Em que eu me envolvo Nessa história Deus está agradecido Por sua presença Nesta noite Como primeiro Mandatário da cidade O Senhor está tomando um tempo Longo Principalmente para uma autoridade E de que maneira Deus vai expressar O seu agradecimento? Visitando Com saúde Sua família Eu ministro Eu ministro a benção de Deus Sobre aquela vida Nesta noite Porque Deus Madame Conhece Todos os Seres e Ventes De este universo Descanse Seu coração Se tranquilize Só agradeça a Deus E um dia Justamente com seu esposo Telefone para o pastor Se lhe diga Deus Fez o milagre Amém Eu não desejo Moisés Que tu tires O meu povo De Israel do Egito Com tua imaginação Eu quero que tu tires Com a minha revelação Onde está o pastor Benhur Lopes Por gentileza Assim te seja feito Como tu desejas Ele ouviu o que tu pediste A 4 minutos e 40 segundos Recebe Só tem futuro Quem tem memória Só tem futuro Quem tem memória Só tem futuro Quem tem memória Aquele país Que abrigou o comunismo Por sete décadas E se tornou impenetrável É o evangelho Ele te espera Prepara-te para entrar Na Rússia Com autoridade Com a unção do Espírito E com milagres E quando chegaras Aquele país Não despreza a oportunidade De manter uma entrevista Com uma autoridade Porque Deus Marcará Teu ministério Com aquele milagre E tu mesmo Contarás Numa tribuna Do Gideu O missionário Da última Deixe Eu tenho Uma mensagem É de Deus 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 E le mani Estradas estão sendo aplanadas Comitivas elevadas Porque uma esperança gigante nasceu A janela 1040 esta noite Expectativas de Deus foram atendidas E Ele levará multidões Porque o tempo assim diz o Senhor Estão se abrindo Estão chegando o recurso Índia pega Japão pega Austrália pega América do Norte pega Paraguai Bolívia Uruguai Chile Peru pega Pega Tailândia pega Sri Lanka pega Pega Alphanganistão pega Assim diz Pega Alphanganistão Pega Alphanganistão pega Pega Alphanganistão da cruz� Pega Alphanganistão da cruz Pega Alphanganistão da cruz Marquei eu este evento, esta data Para falar abertamente ao meu povo Porque a minha unção profética paira sobre este Dekebias Tratarei de assuntos íntimos Liberarei uma unção nova e trarei a esperança Como já disse, aqueles que há muito sonham Países se abrirão porque esta nação é a nação que escolhi Para ser a promotora do maior avivamento já visto Na noite de hoje, selo é um pacto Para estremecer o inferno E dizer que uma vez mais, Satanás fracassou A minha unção vai adiante de vós E aqueles que sonharem e desejarem Que peguem parte desta graça Porque a minha glória habita neste ambiente Assim diz o Senhor A minha unção vai adiante de vós Este é o último ano que este moço conduz esta filmadora Porque o campo está esperando A unção é grande sobre a vida dele Tu fizeste com fidelidade Aquilo que há muitos parece pequeno Receberás o grande que é o amissão O país para onde ele vai é um dos países que foram citados Em palavra profética pelo pastor Benio E se a mente não conservar A gravação vai conservar Deus mencionou os países que serão cobertos Proximamente pelos gideões E ouvir bem Inclusive Tailândia Para a glória do Senhor nosso Deus É preciso que o tempo dá essa introdução Eu quero pregar esta noite O que significa Deus de Abraão De Isaac e de Jacob De Isaac e de Jacob Deus de Isaac e de Jacob Deus de Isaac e de Jacob Deus de Abraão De Isaac e de Jacob Significa O Deus das eleições soberanas A igreja pode repetir comigo por favor Significa O Deus das eleições soberanas Não é somente difícil entender Deus É impossível Um Deus que pode ser assimilado e entendido Não merece este nome Não merece este nome Um Deus que pode ser compreendido Pode ser tudo Menos Deus O que caracteriza Deus fundamentalmente Excelência É o fato de ser De não ser entendido É atingível Com nossas orações Nosso clamor Nosso louvor Nossa adoração Mas não é atingível Por nosso entendimento Deus das eleições soberanas Uma coisa que tem Que sair da mente De qualquer um Que ainda esteja arraigado Este falso princípio É que circunstâncias Promovem o homem de Deus Não Promovem o homem Mas não o homem de Deus Deus nunca precisou De circunstâncias favoráveis Para fazer Nada Eu é que preciso De circunstâncias favoráveis Se o tempo não estiver bom O avião pode até não voar Se não chover bastante Não haverá água nas torneiras Deus não depende disso Não choveram Deus Daí tem pedra aí Quando tiver rocha Tem água Não é excepção de metralhadora Deus Oh Tem uma queixada Jumento tem Mas é um jumento morto Há três anos Melhor ainda Porque não tem poder Mesmo para nada Deus é o Deus Das eleições soberanas Que grande cidade é São Paulo Que linda cidade é Brasília Que famosa cidade é Foz do Iguaçu Que cidade espetacular é Salvador Manaus O encontro das águas ali Tem tanta cidade magnífica neste país Belo Horizonte Tem tanta cidade Vitória Ele disse Mas eu Minhas eleições soberanas Eu escolho o Camboriú Eu escolho Camboriú Nenhum de nós Escolheria Camboriú Para sediar O maior movimento Missionário Dos últimos tempos Nenhum de nós Eu não tenho nada O que dizer Contra essa cidade Mas não parece ser A cidade ideal Para um evento Dessa magnitude Não parece E Deus me diz Meu filho Sou perito nisso Para morrer Para meu filho morrer Eu escolho Jerusalém Porque eu quero que todo mundo Sabe que ele vai morrer Agora para nascer Belém Me serve Pastor O bonito Não é a cidade Onde Onde começa os gireões O bonito É o mundo Onde ele termina É o mundo O interessante Não é de onde Nós viemos É onde Nós vamos chegar 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 Quando Deus disse Eu sou Deus De Abraão Dizá que chegou Ele está dizendo Eu sou Deus Das eleições soberanas Para criar a humanidade Eu só fiz um Para repovoar Repovoar a terra Só precisei de oito Noé em família Para estabelecer Uma grande nação Chamada em Israel Só preciso de um casal Se quiser mais um sobrinho Até atrapalha Para salvar o mundo Basta meu filho Aplauda ao Senhor Deus das eleições soberanas E num congresso como este Num jubileu como este Deus está dizendo Eu preciso que vocês Não sejam picados Mordidos Feridos Pelo vírus Da grandeza humana Do gigantismo Acabem com eles Aceitem o que eu faço E entrem no meu plano Que funciona Para cumprimentar O nascido Em Belém de Judá Poderia ter ido Herodes E não foi Mais ainda Poderia ter ido César E nem soube Herodes soube e não foi César não foi E nem soube Ela disse Não Eu quero pastores da terra E anjos do céu Por falar em anjos Deixem-me dar uma palavra De profundo agradecimento A Deus Pela quantidade Especial Que está hoje Conosco aqui O que significa Deus de Abraão De Isaac E de Jacó Significa O Deus dos princípios Imutáveis Imutáveis Deus dos princípios Imutáveis Meus princípios Não deveriam mudar Mas mudam Eu acho que é até bom Que mude Porque alguns Deviam mudar mesmo E alguns Se não mudaram Me fez mal Os princípios De Deus São imutáveis E quando Deus diz Eu sou Deus de Abraão De Isaac De Jacó Eu estou dizendo Eu sou Deus dos princípios Imutáveis E eu quero passar agora Agora eu não vou me dirigir Aos pregadores Agora eu vou me dirigir Aos pastores Não pregadores Como pregadores Mas aos pastores Meus colegas De ministério Nossa maneira De referir As pessoas É estranho É obtusa Quase sempre Perpendicular E não raro Eclíptica E sempre Estrangulosamente Errado Deus Ao contrário Tem padrões Perfeitos A nossa medida De aferir Um homem espiritual Um pastor espiritual Um líder espiritual É pelo tamanho Seu rebanho É pelo veículo Que eu trouxe Para Camboriú Deus não venha E eu tenho Uma palavra De Deus Esta noite Para entregar Para o sagrado Ministério E o brasileiro Não nos deixemos Confundir E nem iludir A verdadeira Estatura Espiritual De um homem De Deus É medida E se você Pergunta Onde eu li isto Você está autorizado A procurar Em todos os volumes Desta terra E todos os sites Via Google Se preferir Você não vai encontrar Você não vai encontrar Isto não cavei Com esta mão Isto eu recebi Com esta Este é o nosso grande desafio Cavar com uma E receber com a outra A verdadeira A verdadeira estatura espiritual De um homem de Deus Se mede Pela soma Dos seus Sacrificios Para nós Grande é quem tem Para Deus Grande é quem Se sacrifica Mundo Para nós Grandeza Se mede Se mede Por aparência A maneira De Deus Aferir Grandeza Não é pela aparência É pela temperatura Das lágrimas Colhidas No forno Das aflições Quer que eu prove isto Pela Bíblia? Vamos pela Eu estou Dizendo que devemos Pregar Bíblia Eu tenho que ser Absolutamente Escriturístico Para falar De Abraão Em Hebreus Capítulo 11 Que é o capítulo Da Herói da Fé Para falar De Abraão O Espírito Santo Usou Doze versículos Quantos? Para falar De Isaac Solzum Qual foi o sacrifício Que Isaac fez? Para falar De Abraão Doze Para falar De Isaac Um Para falar De Jacó Um Para falar De Moisés Sete Deus mede o homem Pelo sacrifício Que faz Isaac não mereceu E é o Deus De Isaac Mas não mereceu Mais do que o versículo Porque onde estão Os seus sacrifícios? E Deus diz Espiritual é Abraão Que deixou sua terra Que deixou sua parentela Que deixou seu habitat Que deixou seu estilo de vida Que deixou sua moeda Que abonou tudo 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 Para mim Espiritual é Abraão Que me amava Mais do que amava Seu filho Doze versículos Para ele E Deus preparou O coração de Moisés Mas que Moisés Não absorveu A lição toda Moisés Abraão Mas ainda bem Que Moisés Pegou sete Porque diz a Bíblia Que ele Recusou Ser chamado Filho Da filha De Faraó Aí Deus Levou Você Já ganhou cinco pontos Tem cinco versículos Por esse sacrifício Eu vou voltar a falar Os pregadores Pelo amor de Deus E pelo amor Desta gente Que nos ouve E pelo amor Das almas Que nós alcançaremos Não façam atalhos E nem rodeios Para fugir Dos sacrifícios Não faz Não faz Não faz Ao senhor Com esta idade Com este currículo Com estes anos de vida Todos nós aqui Liderados pelo pastor Reuel Faríamos o abaixo Assinadinhos Pastor Sezino Pelo amor de Deus Não vá mais O Amazonas Ele atenderia? Ele atenderia? Por que? Ele diz No dia que meus sacrifícios Terminarem Minha grandeza se acabou No dia que meus sacrifícios Terminarem Eu não tenho mais Grandeza de vir Graças a Deus Pelo pódio Mas Deus Deus não nos levanta Que confere Talento Que confere talento Quando Deus Nos chama Não nos chama Com talentos Para a verdade Ele nem precisa Dos nossos talentos Menos de Moisés E Deus Tu vai tirar Eu posso votar no Egito Pegar meu diploma De administração de empresas Que empresa? Que empresa? Meu rebanho é uma empresa? Confiança Moisés Cara, mais respeito Onde estão os diplomas De Moisés Você Pastor, os diplomas Não são valos? São Depois Da chamada Não antes Por causa Da chamada E não Para a chamada Por causa Dela E não Para ela Temos que chegar A Deus Vazios Senão Nos enxeremos Nunca Agora Deus Outorga Dons E os Dons Que Deus Nos dá São Pertinentes A essência E a natureza De nosso trabalho A ti Abraão Te dou Paciência E fé A ti Isaac Do Perseverança E espírito Pacífico E a ti Jacó Que é mais Manhoso Que é mais Maroto Te darei a oportunidade De ouvir a minha Voz No corpo A corpo Ai Deus De Abraão Diz A que ele Chegou Que significa E eu peço Licença agora Ao meu Pai Para não Desonrar Nenhum Desses ícones Mas Entrar Rapidinho Na intimidade Deles Deus Nos escolhe Apesar Das nossas Fragilidades Agora Deus nos escolhe Identificando Nossas fragilidades Sabe por que Deus não disse Somente Deus De Abraão Porque não era Perfeito Sabe por que Deus não disse Eu sou Deus De Isaac Só de Isaac Porque Isaac Não era perfeito Sabe por que Não disse Deus de Jacó Só de Jacó Tinha que juntar Os três Porque os três Se completam O que faltava Em Jacó Encontramos Em Isaac O que faltava Em Isaac Em Jacó Encontramos Abraão Por não é que o que faltava Em Abraão A gente encontra Em Isaac Você Nunca será nada Sozinho Todo Abraão Precisa de Isaac Todo Isaac Precisa de Jacó Aprenda a viver Em família Valorize seus Companheiros Honre os que estão Ao seu lado Porque Não somos Tão estrelas Assim Não Somos Ovelha de um Rebanho Somos Componentes De um time Somos Integrantes De uma equipe Recebam São Lileus Neste momento Sabe o que quer dizer Quando Deus disse O Deus de Abraão De Isaac Em Jacó Ele disse Eu sou Deus Da independência Total Deixe-me ver Uma entrevista De Jeová Com Abraão Abraão Sai Quer que eu use você Pode Pode Tá bom Eu vou te usar O que é que eu preciso Apresentar Nada Mas como nada Isso é tão difícil De entender Apesar de estar Tão claro Nas escrituras A matéria Plima de Deus Na sua matemática Eterna Não é nenhum Nem dois Nem três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove A matéria Prima de Deus É zero Porque a Bíblia Que diz que Deus É um E nós somos zero Para poder um Estar perto E nos valorizar A única coisa Que temos saber É compreender O nosso lugar Se ficarmos Antes dele Continuamos a ser Zero Se estamos depois Não é que ele já nos deu Dez vezes mais Aleluia Você pode aplaudir A Deus Esta noite Eu vou preparar-me Para concluir Esta mensagem E eu vou entrar No seu ponto Mais forte E a segunda Mensagem profética Que foi vinda Esta noite Falou Da parte Do Senhor Que Deus Tocaria Na nossa Quem se lembra Intimidade Você está preparado Para isto? Está presente Aqui o pastor Jean Porto Por favor Por favor Deus de Abraão, Gê. Deus de Isaac, Gê. Deus de Jacob. Estere tua mão direita, por favor. Poste esta mão para as câmeras, por favor. Primeiro, elas não são as de Jesus. Elas não são as do Salvador, porque não estão feridas, não tem sinal de cravos. Isso é a primeira realidade, intangível. Mas focaliza de novo. Quando o vídeo desta noite do jubileu circular no mundo, este momento será lembrado. Ele vai estar, ele está sendo inserido. Por favor, os editores, não tirem este momento. Esta mão vai produzir dezenas de milhares de milagres. Por causa daquela decisão que tu tomaste. O diabo quis insinuar que tu estavas errado. Porque foi uma opção difícil. Eu não sei de que eu estou falando. Eu só sei que eu estou falando o que eu estou recebendo. Mas tu sabes. Isso é pai falando com filho. O diabo já quis insinuar que foi um lapso. Tu poderias ser usado por Deus sem precisar tanto. Em ocasiões futuras, em ocasiões futuras, quando tu estiveres ministrando para uma plateia como esta. Tu farás exatamente este gesto e ordenarás o nome do Senhor, que o vento do Espírito seca. Tu ordenarás assim. Em nome de Jesus, tu farás assim. Em nome de Jesus, vai, vento do Espírito. E muitos, muitos serão batizados com o Espírito. Por favor, você quer falar? Só para dizer que essa tarde eu orei exatamente sobre isso. E pedi que Deus usasse a minha mão direita. Que quando estivéssemos ministrando a palavra do Senhor, na mensagem que estaríamos pregando, o vento soprasse sobre essa multidão. Aplausos Aplausos A última vez que nos encontramos, quando foi? Maringá Que ano? 2002 Cinco anos atrás, nós nos encontramos hoje? Só agora Tive que perguntar onde você está Agora, isto que eu estou falando esta noite, como profeta de Deus Isto não vai acontecer Isto não vai acontecer Isto já é parte da tua vida Isto já começou Este cidadão que está de óculos Pé no cinza ao lado de uma irmã de verde, por favor Sim O senhor pode ficar de pé, por favor Ok Aquele senhor Precisa esta noite De um sopro renovador de Deus na vida dele Chegou a tua hora, filho Leva Pastor Cisino Deus não criou uma igreja para oba-oba Pastor Cisino Deus não criou uma igreja para shows Deus criou uma igreja para plateia de poder e de maravilhas Alguns de vocês, pregadores do evangelho Alguns de vocês Sairão daqui Olha a situação do cidadão Olha a situação dele Focaliza lá, querido Focaliza lá O homem que deu Olha o que o vento espírito fez Olha só Olha só Por favor Por favor, permaneça O senhor me conhece? Todo mundo me conhece Então me perdoe o senhor Não estou lembrando De onde o senhor é? Do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro Então faz tempo, querido Faz um tempão que eu saí de lá O senhor Diante de Deus Hoje é o Lázaro Novo Lázaro Novo Tudo que havia morrido De esperanças e sonhos Acabou de ressuscitar Olha pra mim Por favor Olha pra mim Atrás do senhor Uma, duas Na terceira fileira Tem um rapaz De blusa azul Tem gravata Não olha de lado não Meu filho É preto É preto Estou chamando de azul Mas ele está olhando de lado Esse mosquito está aí Alô Você que está de camisa rosa É na sua frente Esse rapaz Isso Levanta a mão meu filho Não, não Aquele lá Anda meu filho Não é ele que Tu está distraído De azul Tu vai ver Acorda Ah, é verde Essa blusa dele é verde Então ele não quer ir olhar Você é de blusa verde Camisa verde Por quê? Meu filho Levanta as mãos Isso querido Levanta a outra Tu tem duas A mesma coisa Que aconteceu com ele Vai acontecer contigo Passado Corre, corre, corre Ministro sobre ele Vai lá, vai lá de praça Anda santo Corre E passa pra ele O que tu recebeste Porque o efeito É cascata Algumas pessoas Deste país Estavam começando a pensar Que nós evangélicos Não somos sérios Algumas pessoas Já estavam começando a pensar Que todo mundo aqui Neste país Só pensa em dinheiro Nós lamentamos Pelas exceções Mas esta noite Não somente As autoridades Que estão entre nós Estão reconhecendo Outra vez Que há alguma coisa Sobrenatural No meio deste povo Eu tenho três pontos finais Mas são Um é meio dolorido A gente vai Vai Você é o que meu filho? Você que está de mão Está de mão na boca Você é o que? Na obra de Deus O que você é? Não, não Lá, ele já está O que você é? Evangelista Vem cá Esposo de quem? Você é evangelista Paz Você mora onde? Eu morava no Pará Mas estou no Tocantins Esposo de uma cantora Ela está aí A cantora Vem cá Por favor Nunca te disseram Que Deus não ousa Homem frouxo Como é que você é? Por que você não busca Uma autoridade nova Do Espírito de Deus E não sai fazendo Jonas Fujão Tu está escorrendo Da chamada de Deus Oh irmã Padre Jor Eu estou mentindo Ou Deus está falando? Deus está falando Tu estás com medo De passar fome Tu já viste O filho de Deus Passar fome Não tem mais urubu No mundo não Para levar comida Para Elias Não tem mais viúva Por aí Para fazer bolo Se não tiver Mas nem nem outro Tem anjo Para trazer pão Vocês têm filhos? Quantos são casados Há quanto tempo? Sete anos É um medrozão Até de ter filho Eu tenho medo Põe a mão No teu ventre Serás mãe De uma menina Pastor Jean Por favor Deus disse Por esse profeta aí Que falaria Com a nossa intimidade Se não pode falar Não é Deus Tu não tem ciúme Do que Deus te deu? Ou como é que é o nome Do rapaz aí? Newton Euro Euro Então vai para a Europa Meu filho Vai para o lugar de euro Vem cá meu filho Deus não está Te envergonhando Deus está Te fazendo O maior bem Da tua vida Porque tu vai Sair daqui Esta noite Como Felipe Para ganhar São Maria Conhece este moço? Este homem Este é um No momento Na atualidade É um dos homens Mais usados Por Deus Neste país E ele não tem ciúme Do que ele tem Deus vai repartir A unção Que tu tens Com ele Aplauda 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 Glorifica Louva Adora Quem me trouxe Esta água Aqui agora Qual a pessoa Que trouxe Esta água Aqui agora Por favor Alô Qual a pessoa Que trouxe Esta água Aqui A escritura A escritura Sagrada Diz Que quem dá Um copo De água Fria A um dos pequeninos Não pede O galardão Você que trouxe Esta água Eu disse ao prefeito Hoje que Deus É grato Eu estou dizendo Para você Por causa Deste pequeno Favor que você Me fez Que foi grande Lá em cima Deus vai visitar Tua prima E vai trazer De volta Para Jesus Aleluia Chama a raça E chama a raça E chama a raça E chama a raça Há uma nova unção Para a tua vida Há um novo caminho Para os teus pés Há uma nova mensagem Para os teus lábios E há um novo sentimento Para o teu coração Assim diz o Senhor Só um minutinho Por favor Se o senhor quer falar Fala A minha prima Heleninha de Porto Alegre É advogada E está fazendo Formatura para a juíza Pois vai ser uma juíza Filha de Deus Na fé vai ser linda Aplauda o senhor De novo Quase que o sobrenatural Saia da igreja Quase Quase que escapulia Quase que os cultos Pentecostais Eram substituídos Por show Quase Mas eu disse Nos gideões Eu vou fazer o marco Agora eu vou tocar No ponto mais delicado Desta mensagem Agora eu vou tocar No ponto mais delicado Desta mensagem Por que tu estás assim Tão aflito Tão inquieto Ser de blusa E é Meio amarelada Não sei que Pêssego Que aflição é essa Fica Ah tira isso Do teu coração A cor da blusa Como é que é Que conhece aí Mostrado É porque eu não gosto Mostrado Vem cá Não convenha Um homem de Deus Esta inquietação Que domina A tua alma Dentro das 24 horas Deus te concederá Uma direção Nova Um refrigério Deus te ama Aí vem um profeta De Deus Para falar Ao teu coração Deus te ama Todas as pessoas Neste imenso auditório Todas 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 Nenhuma De mãos levantadas Por favor Todas 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 Que sofrem Dos rins Qual que é Problema de rins Somente rins Problemas renais Todas As que sofrem Todas Homens e mulheres Façam assim Demoradamente Obrigado Foi um trabalho Muito lindo Aí Da Muito lindo Trabalho Profissional Muita gente Sofre dos rins Nosso corpo Como mais um selo Do que o senhor Está fazendo Nesta noite Mais um selo Sua marca Seu carimbo Os que permanecerem Com a mão levantada Melhor será Para eles Viu Vai Caminhar Eu uso esta expressão Bem humana Vai caminhar Sobre este imenso Auditório Vai caminhar É uma expressão Que eu estou usando aqui Hoje Você não tem nada Com teologia Vai caminhar Desde aquela extremidade Até aquela Vai assim Vai ser como ondas Assim Vai e vem Então você levanta Fica uma levantada Para pegar Muitos sentirão isto Vai circular Vai transitar Vai caminhar E não interessa O verbo que se usa Vai operar agora O espírito do senhor Para curar Dos reis Os pregadores Que estão a minha Retaguarda Me apoiando Em espírito E verdade Comece a interceder Agora Porque haverá Milagres E milagres E milagres Espírito Doutrino Deus Revela a glória Do senhor Esta noite Uma vez mais Está começando E vai dirigir A auditório O espírito do senhor Para curar Especificamente Para os reis Recebam Saúde Agora Todo povo de Deus Começa a glorificar 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 Eu não demoro muito mais Mas eu vou entrar em um tópico muito delicado. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob. 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 Deus de Abraão. 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 Essas pessoas que estou aqui hoje, elas não vieram me ouvir, elas vieram ouvir Deus. É uma injustiça eu trocar as palavras de Deus pelas minhas. Receba, 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 receba. Eu tenho uma mensagem de Deus e eu vou entregar. Eu vou pregar hoje, se Deus quiser. Eu vou pregar. Agora ouçam-me. A esposa, e agora Deus vai, Deus vai nos machucar. Mas vai machucar como Deus. Eu vou pregar. Eu vou pregar. Eu vou pregar. Eu vou pregar. Assim diz o Senhor. Eis que faço novas, 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 novas. Todas as coisas. A esposa de Abraão era, não é o nome não. O que ela era? Ela era... Estéreo. 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 A esposa de Isaac era? Estéreo. A esposa de Jacó era? Estéreo. Raquel era estéreo. E Deus disse assim, eu sou Deus de Abraão, que tinha uma esposa estéreo. De Isaac, que tinha uma esposa estéreo. E de Jacó, que tinha uma esposa estéreo. Onde é que Deus vai nos machucar? Vamos? Vai... Vai cobrindo aí. Vai cobrindo aí, porque é pesado. Vou pedir a todos os que podem estar de pé, que estejam, por favor. Há entre nós um venerando o servo de Deus. Eu tenho respeito profundo por ele. Ele é um homem, é um patriarca. Um patriarca. Ele tem estado pelo menos dez anos aqui. Ele está ali no anonimato, mas ele não é um anônimo. Ele é um guerreiro da primeira linha. Agora é excessivamente modesto. Se esconde nas sombras. Mas esta noite o Espírito me diz que eu devo honrá-lo. Eu quero chamar o pastor Holder aqui à frente. Por favor. Pelo menos dez anos seguidos. Todo ano. Todo ano. Pelo menos dez anos. Eu perguntei a ele ontem à noite. E ele confirmou isto. Eu chamo-me-te sob o seu comando. Uma igreja magnífica. Ele é pastor de uma florescente igreja. Mas aqui. Chamá-lo de companheiro para mim é um pouco difícil. Porque eu respeito muito mais do que como um companheiro. Eu respeito como um mestre. E eu quero glorificar a Deus por sua vida. Já que o Senhor hoje é uma das lideranças mais expressivas da igreja neste país. E está aqui nestes Gideões. Eu venho lhe pedir em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu venho lhe pedindo em nome do Deus de Abraão e de Isaac. Tudo o que o Senhor puder com o peso da sua liderança. Tudo o que o Senhor puder fazer, faça. Para nós não sermos tribos. Para nós sermos reis. Sua palavra tem peso. O Senhor é um homem sério. O Senhor nunca foi envolvido em manobras. Em barganhas. O Senhor não tem as marcas de Jacob. O Senhor é um ex-arrelita como Natanael e Keno Adolo. Seja um Moisés de Deus para esta hora. Pastor, tribos não se respeitam. Tribos não se respeitam. Todo mundo sabe a história das tribos. Das tribos indígenas do nosso país. Ou das outras tribos. Por exemplo, na África. Por exemplo, também no Afeganistão. Por exemplo, no Iraque. Onde quer que as tribos não se respeitam. E o chefe de uma tribo. Tem vontade de convidar um amigo seu. Que é um profeta de Deus. Para vir abençoar a sua reunião. E não vem. Porque os chefes das tribos ameaçam o outro chefe. Deus está irado com esta ausência de temor ao nome dele. Não fica aqui o meu protesto. Que eu não tenho voz para protestar. Fica o protesto de sua majestade e o Espírito Santo. Qual é o direito que um chefe de tribo tem? De negar a um profeta de Deus. O homem de Deus. Uma tribuna sagrada. Deus tira o homem do pecado. Deus tira o homem da miséria. Deus tira o homem lá da choça. Da palhoça e da fossa. O põe no ministério. Este homem de posse de poder. De posse de poder de manobra. Este homem faz ameaças. E há pessoas que poderiam estar ministrando. E que esta noite não estão. Porque os chefes das tribos. Eu vi lhe dizer esta noite uma boa notícia. Isaia não vai sair do Egito como tribos dispersas. Vai ser como povo uno e coeso. Deus não tem um céu para tribos. Deus não tem um céu para convenções. Deus não tem um céu para concílios humanos. Deus não tem um céu para partidos religiosos. Deus tem um céu único e indivisível. Para o povo lavado pelo sangue do cordeiro. Para o povo redimido pelo sangue. Para o povo comprado pelo sangue. Para o povo que quer resgate eterno. E felicidade duradoura. Aplauda Jeová. Aplauda Jeová. Aplauda Jeová.